Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novas atualizações sobre a regulamentação dos aplicativos de motoristas. O governo, presidente Lula, vai estar numa cerimônia hoje, dia 4 de março, às 3 horas da tarde, onde ele vai assinar o projeto com as novas regras que vai ser encaminhada para o Congresso, para análise dos deputados e senadores. Nessa cerimônia vai estar presente lá os integrantes do governo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e os representantes das empresas, como o Uber 99, a Amobitec. Também vai estar presente lá o sindicato representando os motoristas de aplicativo. O texto será encaminhado com urgência constitucional e tanto a Câmara como o Senado vai ter 45 dias para fazer análise da proposta. Segundo o governo, o que está nessa proposta é o que foi decidido pelo grupo de trabalho que aconteceu o ano passado, onde eu noticiei muito bem aqui para vocês tudo como aconteceu. Vocês sabem muito bem que nós, motoristas, não participamos disso, apenas os sindicatos que estavam nos representando. As regras propostas na regulamentação, vou deixar aqui do lado para vocês poderem acompanhar. Olha aí, a jornada vai ser de 8 horas, podendo chegar a 12 se houver acordo coletivo. Olha aí o que está dizendo o governo na proposta dele. E o valor vai ser aqueles R$ 32,09 mesmo, divididos em R$ 8,02 por hora trabalhada e R$ 24,07 que são os nossos custos. Ou seja, de certa forma, a gente vai passar a ter um valor para nós, retirando os custos de manutenção, combustível, etc., de apenas R$ 8,00 por hora. Olha a proposta que o governo está fazendo para nós e que, segundo ele, foi aceito pelo grupo de trabalho representado pelos sindicatos. E, lógico, que para a dona Uber, através da Mobitec, eles estão quietinhos. Acho que está tudo bem do jeito que eles estão querendo. Só nós, motoristas de aplicativo, é que não fomos ouvidos até agora, né? Até agora, a gente está aqui lutando, 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 mas ninguém quer saber de ouvir a gente. Por isso que eu vou falar para você, meu amigo. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Tem que chegar em mais motoristas, essas coisas que a gente está dizendo aqui. A gente está falando coisas que a gente sabe como que vai ficar depois. Então, a gente precisa ser ouvido. Vou pedir para você deixar o like no vídeo para ele crescer mais. Vou pedir para você fazer os seus comentários, o que você acha, porque muita gente vai assistir e vai ler os comentários e compartilhar o vídeo. Isso é extremamente importante para todos nós. Tem muitos motoristas que não sabem de nada o que está acontecendo. E o que é pior, tem gente noticiando coisas erradas, coisas que não são e aí confunde mais ainda a cabeça da gente. Outra proposta, olha aí, o reajuste vai ser anual de acordo com o salário mínimo. E não vai ter exclusividade. A gente vai poder trabalhar pela qual plataforma a gente quiser, Uber 99 ou até outra. E, logicamente, como eu falei para vocês, o fortalecimento do sindicato. Vai ser criada a categoria de trabalhadores autônomos por aplicativos. Vai ter o sindicato de trabalhadores e o patronal também. E as empresas, como o Uber 99, não vão poder simplesmente excluir o motorista. Segundo o governo, haverá diretrizes para que essa exclusão aconteça. Haverá ainda um custo para nós de 7,5% que a gente vai ter que pagar a previdência e as empresas vão pagar 20%. Esses 27,5% vai ser sobre 25% da renda bruta que a gente receber. E também, eu estou vendo isso aqui pela primeira vez, vai ter aí o vale-refeição a partir da sexta hora trabalhada. E, eu estou entendendo aí, que é um plano de saúde médico e odontológico para nós também. Lembrando que, sexta hora trabalhada. O trabalho compreende do momento que você aceita uma corrida e o momento que você entrega o passageiro no destino dele. Hora logada não está contando. Sobre tudo isso que eu estou mostrando para vocês, esse texto ainda não está assinado. Portanto, não tem nada oficial ainda. Só hoje, a partir das 3 horas da tarde, e que eu vou fazer um novo vídeo mostrando para vocês, depois de assinado, esse projeto do governo, que vai lá para a Câmara dos Deputados e para os Senadores. Então, inclusive, tendo em vista que não tem nada assinado, as empresas representadas pela Mobitec ainda não quiseram falar nada sobre isso. E, lógico, vocês estão vendo aí que Uber 99 estão quietinhas. Elas não estão falando nada. Elas não estão cogitando nada. Elas não estão agitando nada. Não se ouve falar em manifestação. Não se ouve falar em nada. Por quê? O que você acha que é? É porque, certamente, isso daqui vai fazer muito bem para as empresas. Lembrando que, dentro do texto sugerido lá pela Uber, pela 99, pela Mobitec, diz que nós não vamos ter nenhum, absolutamente nenhum vínculo com as empresas. O STF também está caminhando para isso. Então, gente, nós não vamos ter nada referente que a gente possa receber, que a gente possa requerer a Uber e vai ficar apenas desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Lembrando que, como é hora trabalhada, e tudo isso vai acontecer de maneira que você vai ter um valor mínimo a receber, inclusive vai ser com base no salário mínimo, logicamente que as empresas vão buscar o equilíbrio de todos os motoristas. Se você fizer um valor menor do que R$32,00 a hora trabalhada, certamente a Uber vai mandar viagens para que você complemente isso. Ela não vai complementar por parte dela. Por outro lado, aqueles que trabalharem a mais, que fizerem um valor a mais, já ultrapassou os R$32,00 por hora, que isso daí acaba ultrapassando mesmo, a gente já fez essa conta e viu que ultrapassa, muito provavelmente a Uber, para trazer o equilíbrio, não vai mandar viagens para você que já completou essa hora. Ela pode mandar viagens para aquele que está faltando ainda, para que ela não tenha que desembolsar. Então, certamente a Uber já está se preparando, a 99 já está se preparando para fazer conforme está aí nessas regras, nessa nova regulamentação feita pelo governo e que diz que também nós aceitamos, nós, motoristas e aplicativos. Certo é que a gente ainda tem chance de se manifestar e cobrar deputados e senadores com referência a esse projeto de lei. Vamos demonstrar a nossa insatisfação pelo que está acontecendo, porque realmente do jeito que está, vai ficar bom para o governo, bom para a Uber e para nós ainda a gente vai continuar desse jeito. Outras coisas que deveriam ser faladas, como regras de segurança, etc., a gente não está vendo nada sobre isso. Vamos esperar agora, depois que o governo assinar, para que a gente possa ter acesso oficial a essa minuta, a esse projeto de lei do governo. E aí sim, eu vou trazer para vocês tudo em primeira mão, do jeitinho que deve ser. Que coisa, hein? Estão fazendo tudo, só que nós mesmos, os motoristas, não estão sendo ouvidos. A gente vê aí que os presidentes das associações, eles estão extremamente descontentes com isso. E como pode o governo falar que está tudo certo e que vai ser desse jeito mesmo? Incrível! Não estamos sendo ouvidos, mas a gente vai ter que fazer valer a nossa voz. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, e aí a gente traz para vocês logo mais à tarde, depois das três horas, para a gente saber exatamente o que foi que aconteceu. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus